Nem só de vídeo da Joelma vive o meu canal E no vídeo de hoje, gente, eu vim contar pra vocês No tempo que eu peguei trauma de ladrão Há muito tempo atrás, eu era muito jovem, muito jovem mesmo Eu acho que eu tinha criança, né? Acho que eu deveria ter meus nove nessa faixa etária aí E minha mãe, ela trabalhava tarde Era, parece que cuidava de ônibus, de escolar, sabe? Era tipo a estrutura, um negócio assim E nisso, ela trabalhava pela tarde E eu ficava em casa praticamente sozinho Meu pai ainda morava aqui em casa Mas tipo, era mesmo que nada E tá certo E um certo dia, ela falou assim Oi Felipe, arrume a casa e tem roupa pra estender Eu me lembro, como se fosse hoje Tô até me arrepiando, meia noite e vejo Não vou de rever essa história Mas tô contando aqui pra vocês Tá certo Nesse dia, ó À tarde Eu estudei de manhã E eu dormi Dormi Acordei Já eram umas cinco horas O pessoal que estuda aqui perto de casa já tava passando Eu falei Meu Deus do céu A casa toda bagunçada Tem roupa pra estender Tá certo Fui estender minha roupa Minha gente está lá E eu estendo minha roupa Acordo do nada Eu escuto uma pedrada no telhado Sim Eu falei Meu Deus do céu Tem alguém arrumando pedra no telhado Que tá passando O pessoal da escola Tem alguém arrumando pedra Aí eu fui na frente de casa Veio aí Não vi ninguém Aí tipo, fechei a porta Tranquei a porta Da frente Quando eu volto Minha gente Pra casa Tô me arrepiando todo Minha gente Quando eu volto pra casa Tinha um rapaz Subindo No muro Já Tipo, sentado Passando uma perna Pro Pro outro lado Da Da minha casa Gente E tinha um telhadozinho Tipo, eu vi ele Mas só que ele não me viu Porque ele tinha um telhadozinho E só deu pra ver ele E ele não me viu Gente Eu juro Eu tinha um Minha mãe tinha uma cachorra panda E um gato Aí eu chamei Eu me tremei tanto Naquela hora Eu parei assim na porta Aí eu chamei Ainda chamei Minha cachorra panda Venha, venha, venha Isso nas carreiras Venha, venha Aí eu ainda Chamei o gato O gato não viu Puxei o gato Pelo rabo Vem a gato Eu fechei a porta Do quintal Mas minha gente A parede Tremeu Que eu fechei Com tanta força Minha gente Eu saí gritando Aqui em casa Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Pelo amor de Deus E como eu tinha fechado a porta Lá na frente E pra eu abrir a porta Que eu me tremia tanto E tipo Eu era pequeno Foi uma coisa que Me abalou muito Na época E eu gritava Gritava Socorro, socorro De nada Ninguém vinha Eu tentando abrir Eu me tremi tanto Tanto nesse dia Que pra abrir a porta Foi difícil Aí depois disso E nisso Eu tava com uma roupa Aqui que eu ia estender Tipo Joguei no chão Aí consegui abrir Aí pra abrir o portão Eu ainda gritando Pra abrir o portão Nisso vinha chegando Um vizinho Daqui Aí ele veio saber O que era E eu Depois ele mangou Tando de mim Que eu tava me tremendo Que eu tava me tremendo Tanto Tanto Pra abrir Ai gente Eu fui parar de gravar esse vídeo Porque eu tô me arrepiando todo E eu tô sozinho em casa Hoje aqui Aí nisso Ele riu tanto de mim Teve umas boas Da lá na frente Olha que coisa da minha cabeça Viu minha gente E é tarde noite Que minha mãe Teve que ir no hospital Só cu de uma pessoa E eu vim lá Gravar esse vídeo E nisso Ele riu tanto de mim Porque eu tava tremendo muito Pra Pra abrir o portão E nisso Ele perguntou Não tem um homem Querem invadir Aí eu falei Chorando Tem um homem Querem invadir minha casa Que não sei o que Aí ele foi Entrou Acho que o rapaz Claro Pelo sujo da porta Que eu bati Acho que eu me fui embora Aí nisso Chegou outro vizinho Pra cá Que ela nem sabia O que era Eu falei que era Aí nisso Eu fecho aqui Aí quando eu ia Pra casa da minha tia Que eu ia pra lá Minha mãe vinha chegando E por sorte Minha mãe Foi liberada cedo Do trabalho Sabe Bem cedo Mas foi aí que eu contei A história pra ela Mas minha gente Foi a pior Sensação Da minha vida Eu juro Por Deus Oh Que arrepiando Nesse tempo Eu não ficava Em casa sozinha Eu tinha que ficar Na casa da minha tia Eu desconfiava De todo mundo Em casa Minha mãe Ficava aí Minha mãe Praticamente em casa Meu irmão Trabalhava Chegava de madrugada E Eu tava na cozinha Minha mãe Eu tava na sala Minha mãe Vinha pra cozinha Eu ia com ela Eu ficava Toda preocupada Olhando por lado Parecia Gente que tinha acontecido Alguma coisa Tipo de ruim Mas aquela Sensação horrível Que aconteceu comigo Tipo Como foi a primeira Eu ficava Meu Deus do céu Eu Eu era com minha mãe Ela ia no banheiro Eu ficava na porta Morrendo de medo De vir alguém Acontecer alguma coisa Então assim Eu peguei muito trauma Muito trauma mesmo Foi a pior Parte da minha vida De infância É uma sensação Que eu não sei compartilhar Com vocês Tô aqui falando pra vocês Mas eu tô me arrepiando Todinho Eu não desejo isso Pra ninguém E depois disso Aconteceu mais coisas Mais coisas ainda Eu não ficava mais Em casa sozinha De jeito nenhum Eu peguei trauma Do quintal Juro por Deus Hoje eu superei Mas eu peguei Eu não ia Eu tinha E na época O quintal Não tinha grade Imagina isso Às vezes de noite Minha mãe chegava Pra fazer E no fundo de casa Era mato Era mato Minha gente Era mato E tinha avenida Então assim De noite Às vezes minha mãe Tô aqui Tô até suando Minha mãe Ela ia tomar café E ia abrir a porta Ficava Mãe pelo amor de Deus Fez essa porta Minha mãe Menino Não vai acontecer nada não E eu ficava revendo Aquela imagem na minha cabeça Foi terrível Mãe pelo amor de Deus Fez Eu não sossegava Eu não sossegava Enquanto Eu não 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 fechasse a porta Então foi Ai minha gente Eu vou parar de gravar esse vídeo